Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos, pais, alunos. A escolinha do ABC é muito boa, você pode encontrar os jogadores aqui, o mascote do ABC, o elefantão, e ter novas habilidades. Traga seu filho logo pra cá e treinar. Basicamente, a escolinha do ABC é isso, você vem pra se divertir, hoje conhecemos Matheus Anjos, e veio o fantão também, e vem você também conhecer a escolinha do ABC. Muito boa, traga seu filho, se matricule. Isso, voltou de costa, voltou de costa, chegou lá, sem sair do lugar, tá? Vamos lá. Atenção, nação alvinegra, estamos aqui hoje, nesse domingo, inaugurando nossa escolinha de futebol do ABC Futebol Clube. Uma escolinha cheia de energia, que vai trazer um futuro brilhante para o seu filho, como jogador, e na educação. Traga seu filho, matricule-se, é uma oportunidade de fazer do seu filho um craque na vida e no futebol. A, B, B! Muito feliz por esse momento, trazendo aqui atletas do atual elenco, atletas de antigamente, né, fazendo aqui essa grande confraternização, trazendo esse espírito alvinegro, que é o mais importante de tudo isso, e quem sabe aí, tirar atletas dessa escola para um futuro próspero no clube, como foi com tantos atletas, Ayrton Lucas, Fessin, Matheus Matias, né, nós temos vários exemplos de atletas que estão aí, Brasil afora, mundo afora, e quem sabe, com tudo começando aqui pela escola, escola de futebol do ABC. Fala, galera alvinegra, muito feliz de ter participado aqui da reinauguração aí da escolinha, e, pô, ver tanta criança cheia de sonho aí, ver os pais apoiando as crianças, e fica aqui também o meu convite para quem não se inscreveu ainda, para se inscrever, e fazer parte aí que tem muitos profissionais qualificados aí para a evolução aí de cada um, valeu? Um abraço! Alegria do Brasil, e o povo, e a mais fortuna, e o céu, 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 e o céu. Eu me orgulho, você, da terra, portugar, e o guarda, a mais durada, esse lugar.